O Abasso vem para esse evento trazendo algumas novidades na linha de emoções. Nosso principal produto hoje é o Acronal BS 700, que tem um apelo de lavabilidade, mas também a gente está trazendo produtos com maior brilho. E também o Acronal Clean, que é o produto que tem um baixo VOC, um baixo odor, para promover realmente uma tinta mais sustentável, uma tinta que tenha um desempenho comparável às tintas tradicionais, porém com o baixo odor e o baixo VOC. E o mercado do Centro-Oeste a gente enxerga como mercado potencial, mercado em grande expansão, e isso faz com que a gente esteja aqui presente e trocando ideia com os clientes e fazendo esse network tão importante.